Música Fala rapaziada, beleza? Olá pessoal, Lume aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Nanatsu no Taizai, o Sete Pegadas dos Capitais, Grand Cross. Hoje eu vim falar pra vocês sobre a atualização que vai chegar aí nessa terça-feira. Vai chegar na... eles vão atualizar na madrugada agora, de segunda pra terça, né? Então vai ser tipo das 4h às 7h da manhã a atualização. Eu tô aqui no fórum da Netmarble, o fórum onde eles colocam todas as atualizações, tudo que tá acontecendo sobre o jogo. Então é tanto que nesse fórum que eles falam sobre as atualizações, tudo que vai chegar no jogo, problemas, bugs e tudo que eles vão resolver. Então é bem legal tá por dentro do fórum deles. E aqui eles lançaram que vai ter atualização agora na terça. E o que vai chegar na atualização? Pelo visto que é uma prévia, pelo que eles falaram que vão soltar detalhes logo, né? Do que vai tá chegando. Mas eles colocaram que vai ter o capítulo 6. Capítulo 6 é bem legal, já vou mostrar eles pra vocês. Vai ter o novo boss do mata-mata, né? Que é o Grey Demon, que é o boss cinza. É o boss... ele na verdade é da cor azul. Mas ele é chamado de Grey Demon porque ele é cinza. E o nível máximo dos jogadores vai ser o 60. Então vou colocar na tela pra vocês. Aqui ó. Olha a cara do boss aqui ó. É esse boss... é que eu não vou conseguir fazer ele agora porque com certeza a pessoa me convidou. E já tá fazendo ó. Mas é aquele boss ali que a gente vai enfrentar. Lembrando que pra poder enfrentar o Grey Demon, eu recomendo personagens como Meliodas Verde. Muito forte Meliodas Verde contra ele. Você pode tá utilizando também o Helbram Verde pra poder tá bufando o seu time. Mas como DPS, pra esse demônio eu recomendo Meliodas Verde e o King Verde. Qualquer um dos dois ali vai tá fazendo um ótimo DPS em cima desse boss. Lembrando que o boss ele voa. Então ele tem dois estágios de luta. O primeiro ele tá voando. Então pra você poder derrubar ele no chão, você tem que bater nele. E os únicos personagens que conseguem acertar o alvo são aqueles que tem ataques de longa distância. Então personagens como o Slater não conseguem dar dano nele. Personagens que tem que chegar perto pra dar um dano. Tipo aquele Meliodas Azul que vai dar um ataque de espada também não serve. Tem que ser tipo magias, ataques à distância que vão conseguir derrubar o Grey Demon. Então fica ligado contra isso. Ele não toma controle. Então é bom levar uma cura, levar alguma coisa pra sustentar o dano. Que ele dá dano. Dá bastante dano. E vai tá chegando o capítulo 6, né? O capítulo 6. Eu vou colocar aqui no mapa mundi pra vocês poderem ver. É o capítulo... Eles não anunciaram nenhum banner ainda que vai tá chegando nesse capítulo. Mas esse capítulo tem um banner dele. Que é o... O Pei que lançou muita coisa junto com esse capítulo. A primeira coisa que lança com esse capítulo é o Hall das Guildas. Muito legal, né? Aqui ó. Esse daqui é o Hall onde fica as guildas. Onde fica tipo... É meio que a metrópole do jogo ali. Onde você vai conseguir encontrar outros jogadores. É tipo um lobbyzinho. No estilo daquele PVP. Então vai ter esse lobbyzinho. Das guildas. E é onde você vai poder entrar na sua guild, né? Aqui ó. Esse daqui é tipo um hallzinho. Um hall. Onde tem várias coisinhas pra você poder fazer. Tem a bandeira da... Da guild que foi tipo campeã da... Da parada. Tá vendo aquela lá em cima? A bandeira lá. Aqui ó. Vai ter o hall da... Da guild. Então bem legal, né? As guilds vão estar então podendo se formar. Agora na terça-feira. Quem quiser criar uma guild aí. Boa sorte. Se não me engano vai custar um milhão de ouro. Então... Bastante coisa. E nesse capítulo 6 é onde chega esse hall das guild. Aqui ó. Aqui é onde fica o... No caso... Onde é a sua guild, né? Onde vai ter as mesas. Onde vai estar os jogadores da sua guild sentados. Vai ter... Eu não sei se já vai estar liberado... Todas as funções da guild, ó. Isso aqui é a minha guild. Tá vendo? O pessoal todo sentado na mesa. Lembrando que o limite de jogadores da guild, se não me engano, são 30. Aqui ó. Lembre-se sempre de fazer o check-in na sua guilda. Essa pedra aqui é tipo o check-in dela. Então quanto mais jogadores fizerem check-in... Mais prêmios vocês ganham. Aqui ó. Os membros da guild. Aqui ó. Tipo um rank das guilds. Tá vendo? A quantidade de força, de doação e tal das guildas. Vai ser legal, cara. Vai ser uma disputa muito legal das guildas. Se não me engano, esse daqui eu acho que é a força geral da guilda, né? Aqui. Esse daqui deve ser uma força geral da guild, eu acredito. Sei lá. Muito louco, né? Da hora. Então vai estar chegando as guilds amanhã. Olha lá, me convidaram pra um boss vermelho. Bem que podia me convidar pra um boss cinza, né? Eu não sei se vai ter essa feature aqui. Esse daqui é tipo um... É uma masmorra. Das guildas também. Tipo, pra você poder ir lá farmar esse boss aqui. Pra poder ganhar prêmio. Aqui tem... Pelo que me disseram, tem bastante material de evolução. E tem bigorna aqui, cara. Então, interessante, né? Quem sabe a gente consiga pegar bigorna aqui. Olha lá. Tô passando tipo por um tutorial do sistema. Ah, eu que não vou lá. Eu vou apanhar. Eu não vou, né? Eu não vou. Essas paradas eu não fiz ainda. Eu parei de jogar bem antes disso. E não tinha essas coisas quando eu parei de jogar. Então, eu não sei se a guild vai vir capada. Se vai vir com essa última atualização das guildas. Tá vendo? Então, eu não tenho certeza ainda se vai vir capada ou não. Ó, que tutorial grande, cara. Aí, ó. Mas eu tô bem ansioso. É... Pro hall da guild. Eu tô muito ansioso pra poder criar minha guild aqui no Nanatsu. Uma outra coisa que vai tá chegando também, antes que eu me esqueça. É o level 60, né? Então, vai vir o level 60. Esse capítulo aqui é o capítulo que a gente enfrenta o Hendrickson, se eu não me engano. Então, é nesse capítulo que a gente vai precisar do Meliodas Verde. Que é onde a gente enfrenta o boss Hendrickson. Então, quem catou o Meliodas Verde aí, talvez seja bem útil usar ele agora. Se o Hendrickson vier nerfado, não vai servir de nada o Meliodas. Porque qualquer personagem verde vai dar cabo do Hendrickson. Então, é bom a gente ficar ligado quanto a isso também. E tem uma outra coisa que esse... É que deve tá fechado. Essa ruína abre de tempos em tempos. Olha lá, tá fechado, ó. Aqui que a gente farma a bigorna em excesso. Tipo, muita bigorna. Então, se tiver fechado ou se não tiver lançado ainda, as bigornas talvez não vão ter chego de forma abundante, né? Pra gente poder farmar equipamento mais forte. Mas é um capítulo legal. É o capítulo que tem a Merlin. É o capítulo que aparece bastante... Aqui, ó. A cidade do capítulo. Tem bastante coisa pra fazer. Tem muita missão pra fazer nessa cidade aqui. E, se não me engano, é aqui que tem a torre da Merlin. Então, o próximo banner, que talvez eles anunciem até o final do dia de hoje, eu acredito que venha a Merlin nesse banner. Porque tem a torre dela. Esse é o capítulo do Arthur, né? E da... É o capítulo que eles lançaram o Arthur e a Merlin e tudo mais. Então, eu acredito que ela apareça. Quer ver, ó. A torre dela fica aqui pra esquerda, ó. Aqui, ó. Essa torre aqui. Então, eu acho que... Talvez a gente pode ter surpresa no banner aí. A Merlin pode acabar aparecendo. Olha ela aqui, ó. Porque é o capítulo dela. Então, mais do que óbvio que ela pode entrar no jogo. Tranquilo? Então, Grey Demon chegando. As guilds vão poder ser formadas agora. E, quem sabe... Nós podemos ter uma luz aí quanto às bigornas. Beleza? Então, muito obrigado pra quem assistiu. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer novidade, eu falo lá na minha live, na Twitch. Então, aparece lá se você gosta de live. Se você gosta de ver Nanatsu aqui no canal. Falou, rapaziada. Até o próximo vídeo.